E aí galera, tudo bem com vocês, irmão aqui falando, bem-vindo ao canal AltaPC, eu vou continuar aqui dando meu tal galera, depois de falar com o David, o guarda. A gente está aqui nas secundárias, não, o canal da Legal, estamos super, hiper, mega fracos, e eu vou continuar aqui para ser seguido na história do game. Avançando, depois a gente vai fazer a missão em secundária, acho que seria melhor para vocês, para mim e para o canal, é o que eu acho na verdade. Mas a gente pode desenrolar aí, no decorrer da trama, beleza? Lembrando que aquela força, aquela curtida, aquela inscrição do canal, ajuda bastante. Eu conto com vocês, tamo junto. E aí 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 Mapa completo? Calma aí, eu queria continuar a história para outro... Calma aí... Ah... Calma aí... Ah, nada aqui? Certo? Tá... Recolho, medalhizo, acolhe... Calma aí... Calma aí... Olha... Ah, tá... Um buraco no deserto... Um edifício... A fúria é para cá? Nossa... O cara tá na paz de missão, velho... É... Ele está acolando... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, não. Cara, eu só quero ir embora. Como é que é? Aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, cadê a nova? Tchau, tchau. Tchau. Eu vejo uma caixa no ar. O vendedor de viaja deve estar perto. Você já conseguiu liberar os poderes da Essenção? Obrigado pela Essenção. Eu vou fazer um bom uso. Tá, tá, eu sei. Fiquei aqui morto em pau. Desculpa aí. Tá. Tá, 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 tá. Nós temos um pedaço da caixa. Ah, meu filho. Eita, a outra. É aqui, né? Pronto. Não, segue o jogo. Desculpa aí. Não, moleque, não. Não, moleque, não. É aqui isso, obrigado. Vai se lascar, seu porra. Não, moleque. Desculpa aí. Nós não devemos nos preocupar. Nosso paciência será recompensado. Nosso paciência será recompensado. Conex rights. Deixem-se. 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 Vamos lá. 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 Na verdade, eu tive que fazer algo. Tudo está bem aqui. E eu estou bem perto da cidade, para morrer. Se isso acontece. Eu estou bem perto. 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 Quanto? Porra! E aí? Sei! Já fugi a manopla, e aí? Ahn... Certo! Então você é o próximo caminho? Certo! Beleza! Certo! Que espada, Leo! Vamos lá. 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 Ah tá, é que eu tô voltando na verdade. Vamos lá. Não, aqui ó. 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 Caraca, caraca. Não, aqui ó. 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 Vambora. Não, aqui ó. 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 E aí, ó. Não, aqui 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 ó. E aí, ó. Não, aqui ó. Não, aqui ó. One, aqui ó. E aí, 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 ó.